E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar e vai descendo, descendo Bebendo a linha devagar e vai subindo, subindo Eu e minha namorada, a gente tava agarradinho Até que o meu amor bebeu um copo de vinho Ela perde o controle e fica logo animadinha Tá todo mundo olhando A minha patricinha tá chapada, tá doidona Tá descendo até o chão, eu tô pagando mil Olha que situação e vai descendo, descendo Bebendo a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar e vai descendo, descendo Bebendo a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar Amor assim não dá É, eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo a gente vai terminar Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo o nosso amor vai acabar Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo o nosso amor vai acabar Eu e minha namorada, a gente tava agarradinho Até que o meu amor bebeu um copo de vinho Ela perde o controle e fica logo animadinha Tá todo mundo olhando A minha patricinha tá chapada, tá doidona Tá descendo até o chão, eu tô pagando mil Olha que situação e vai descendo, descendo Bebendo a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar e vai descendo, descendo Bebendo a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar Amor assim não dá É, eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo o nosso amor vai acabar Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo o nosso amor vai acabar Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo o nosso amor vai acabar E vai descendo, descendo Bebendo a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar e vai descendo, descendo Bebendo a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar